Luz Que toda escuridão É o oposto do amor-razão Vez na mão da cobiça Que atiça o final da paixão Vez na mão da cobiça Que atiça o final da paixão Minha luz, tua luz Luz Percebo tua luz Pois quiseram te apagar E vou só pra avisar Que toda escuridão É o oposto do amor-razão Vez na mão da cobiça Que atiça o final da paixão Vez na mão Vez na mão da cobiça Que atiça o final da paixão Mais de antemão Mando te avisar Que do amor não dá Pra se esconder Tem que aparecer E te se entregar Que sonhos lindos virão Que sonhos vão revelar Sonhando sonhas com amor O amor iluminará Que sonhos lindos virão Que sonhos vão revelar Que sonhando sonhas com amor O amor iluminará Que sonhos lindos virão Isso é o final da paixão, deixa pra mim Mais de antemão, mando te avisar Que do amor não dá, pra se esconder Tem que aparecer, tente se entregar Que sonhos lindos virão, que sonhos vão revelar Sonhando sonhas com amor, o amor iluminará Que sonhos lindos virão, que sonhos vão revelar Sonhando sonhas com amor, o amor iluminará Que sonhos lindos virão, que sonhos vão revelar Sonhando sonhas com amor, o amor iluminará Que sonhos míticos virão Que sonhos míticos virão O sonho e o sonho com amor Que sonhos míticos virão Que sonhos míticos virão